Eu vou começar como voluntária lá, né? Ah, já. Perfeito, perfeito. Bom, voluntária, você tá falando que você vai começar como voluntária nessa empresa? Sim. Olha, assim, já... Por que você não começa como pessoa física representando aí seus clientes, já faturando? É importante você pensar na sua carreira também financeira. É isso que eu tô querendo. Até eu conversei com ele, né? E começar, assim, pedindo um valor bem percentual, valor menor, né? Porque como eu não tenho ainda experiência, nunca fiz nenhum pregão, nada, nunca trabalhei com nada com isso, aí eu tenho, assim, um certo medo, né? Mas eu tô confiante, porque eu sei que tudo que eu aprendi, que eu já li, já assisti todas as aulas, tô assistindo de novo, porque sempre tem dúvida, sempre tem dúvida. E aí eu tô aprendendo, eu tô pedindo, tô conversando com ele ainda. A gente tá ainda em processo de contratação, não tá na hora certa. Então, vamos lá. A falta de experiência não vai causar nenhum tipo de prejuízo, porque você já tá entrando com conhecimento, tá, Cintia? Então, isso é algo que você vai ver assim que você for, assim que você começar a trabalhar, assim que você aplicar na prática aquele conhecimento, esse medo vai desaparecer completamente, porque você tá indo com conhecimento. O problema é se você fosse pro campo de batalha sem o conhecimento, aí sim, correndo risco de cometer algum equívoco. Agora, não é o caso. Então, o primeiro ponto que você precisa valorizar. Então, não acato de forma nenhuma você trabalhar como voluntária. Isso eu não vou te orientar. Você tem que fazer a cobrança dos seus honorários, ainda que seja uma comissão, ó, no começo vamos combinar o seguinte, não vou te cobrar mensalidade, não vou te cobrar um valor fixo, mas a gente vai, então, combinar uma comissão sobre o êxito. Por quê? Porque isso não é custo pra ele. Então, que você combine, olha, eu vou querer 2% do valor que eu vou ganhar naquela licitação. Então, esses 2% do valor que você vai ganhar na licitação já vai ser calculado, então a empresa já vai calcular como se fosse lucro dela. Então, olha, o empresário vai ter lá 50 mil de lucro. E vamos supor que naquela licitação você combinou com ele 5 mil reais de lucro. Ele vai, ao invés de colocar 50 mil de lucro, ele vai colocar 55. Então, ele acaba repassando esse valor pro governo. Por quê? Porque você vai brigar por esse valor no sentido de vai utilizar as estratégias, vai analisar a documentação de concorrente, vai analisar a proposta de documento. Ou então, nada de trabalhar como voluntário. A lista, a massa e a administração não trabalham como voluntário. Cobre o seu valor. Não, eu tava pensando nisso mesmo. Cobre o seu valor. Eu tava pensando nisso mesmo, porque eu não queria começar assim. A minha colega que me indicou, ela falou, gente, eu começo como voluntário. Eu fiquei assim, voluntário, fiquei com... Não, mas eu quero trabalhar mesmo, colocar a minha mão na massa. Inclusive, meu marido, ele tem a malharia, né? Aí eu tava até procurando já a licitação, que pede uniforme, essas coisas. Pra mim, já começar com ele também. E aí nós estamos legalizando aí a questão da empresa dele, pra gente começar também trabalhando com ele, né? Olha, é muito mais vantajoso, nesse caso, você começar com a empresa do seu marido, tá? E ou você começar a fazer prospecção de clientes, que nem a gente ensinava no Mônio 9, mas se você tem o seu marido na mão, já tá com a organização, já tá com a empresa aberta, ele vai ser seu primeiro cliente, ele vai ser seu primeiro cliente, patrimônio é seu também, né? Seu marido... Então, nada de trabalhar como voluntário, nunca. Você tem que saber o seu valor. Você passou pelo processo, você passou pelas etapas, você se preparou, você tem o seu valor. Jamais trabalhar de graça, jamais, tá? Assim, isso daí tá fora de cogitação. Então, vai trabalhar? Tudo bem. Vou começar com essa empresa, a gente tá negociando tal, tal, tal. Eu não vou deixar eles na mão, já dei minha palavra. Então, a gente vai cobrar uma comissão pelo êxito. E aí, ó, o Silvio, o professor Silvio, o Silvio, o seu professor também, ó. Se você assistir ali as aulas de marketing, ele já deu ali uma dica pra você. Veja as aulas de marketing pra analista e aulas de posicionamento, tá? Então, tem um bônus lá pra você. E eu acho até importante você já se alinhar com esse bônus aí do marketing digital pra analistas e licitações, que muda o jogo de 10 pra 30 mil reais de quem realmente souber aplicar as técnicas que o Silvio ensina lá dentro do curso. Então, assim, sim, já cê tá com a faca e com o queijo na mão. Então, nada de pensar em ser voluntário. Isso não existe. Vai ser voluntária na ONG, vai ser voluntária lá na creche, no asilo, mas não na profissão, na nossa carreira como analista, tá? Cobre porque é o seu valor, é o seu conhecimento. O seu conhecimento vale ouro. Você já tá preparada mais do que 95% das pessoas que estão por aí participando de licitação sem conhecimento, de uma forma totalmente errada, trazendo prejuízo ali pra empresa, você já tá indo com conhecimento. Então, você tem que ser a primeira pessoa realmente a trazer esse valor. E conhecimento tem um valor. Então, você tá cobrando pelo seu conhecimento, pelo auxílio que você vai dar. E aí você já combina o seguinte, ó, nas primeiras licitações, vamos trabalhar aqui um mês, vamos fazer o planejamento de um mês, dois meses, três meses. E a gente vai começar com comissão pelo resto, só que logo na sequência, eu já vou entrar com uma mensalidade também. Porque tem meu custo operacional pra prospectar edital, tem o meu custo operacional pra juntar documento, pra fazer cadastro. E tudo isso precisa também ser quantificado. Então, a mensalidade é o mínimo também pra você custear esses seus outros trabalhos que a gente faz fora da licitação, na busca do edital, análise e tudo mais, tá? Então, isso é bem importante, Cíntia. Tchau. Tchau.